Agora a segunda parte de como se preparar para o seu primeiro show, a hora H da coisa. Então, continuando as dicas que eu dei no outro vídeo de como se preparar para o primeiro show, parte 1, essa parte 2, vai ser sobre o show em si. Eu esqueci de falar no outro vídeo uma coisa muito importante que é ir ao banheiro antes do show, porque de repente você fazer um show apertado, é melhor fazer um show relaxado, aliviado, tá? Eu esqueci disso, mas a gente sempre esquece alguma coisa, né? Outra coisa que eu esqueci também foi falar sobre o celular. O celular é um perigo dentro de um palco, porque mesmo que você deixe ele desligado, de repente está no bolso, ele começa a vibrar. Então, antes do show, desliga o celular, vou desligar o meu, aqui. Tem nada a ver ficar aqui, né? Tudo pronto, terceiro sinal, apaga a luz, acende aquele spot, vai começar o show. Todo mundo preparado, aqueles ruins que dá de 60 hertz, que dá no murmúrio da plateia, o pessoal começando a ficar calado. E está na hora de você subir no palco, e aí você começa a ficar aquele... O palco, o que eu estou fazendo aqui? É o pavor de palco, o pânico de palco, o medo do palco, e outras palavras menos publicáveis de palco, tá? Que as pessoas costumam ter, e isso é comum para todo artista. Agora, como é que você cura isso? Bom, eu garimpei a internet, tem uma opção de dicas, tem sites, tem um monte de coisa que você pode chegar e ir lá, programação do neurolinguística, mas eu peguei uns pontinhos que me ajudaram, e ajudaram pessoas, até artistas hoje famosas, entende, que eu convivi durante muito tempo, que eles tiveram esses problemas e conseguiram, alguns conseguiram sobrepujar esse problema, e outros, entendeu? Tem um medinho que dá no início, mas depois que começa... Cara, igual a tobogã, entende? Você nunca viu uma pessoa que entrou no tobogã e disse assim, não, eu não quero no tobogã, sabe? Não, não quero no tobogã. Depois que ela entrou, ela não consegue voltar, ela vai, ó. Então, você tem que pensar o seguinte, pensa sempre o seguinte, vou entrar num palco, vou fazer uma coisa importante na minha vida, tobogã, sabe? No que eu comecei, não para, vai até o final e faz o teu melhor, é isso, né? Então, eu peguei umas coisinhas anotadas aqui, por exemplo, medo de palco, tá? Primeira coisa, tá bem ensaiado, ensaiado bem pra caramba, porque quanto mais preparado você estiver, mais seguro você vai estar. E quanto você estiver tocando com mais gente, quanto mais todo mundo estiver preparado, um vai dar força para o outro. Isso é uma das maneiras, ou seja, amigos sempre te ajudam a vencer o medo do palco, se são bons amigos para isso. Outra coisa que eu peguei aqui é seguir um roteiro. Se você tem um roteirinho já escrito para fazer, mesmo que você está assim, começou a gaguejar, você pega uma folha de papel como eu estou fazendo aqui e sai lendo, entende? Às vezes você consegue, bom dia público, estou aqui, não é legal aparecer com um papel falando com o público, mas se isso vencer o teu medo, qualquer coisa que te ajude inicialmente a você pegar uma cancha, um negócio, é legal. Outra coisa que eu peguei aqui é algumas pessoas, né? Relaxar, relaxar é importante. Você tem que realmente... Cada um faz o seu próprio relaxamento. Às vezes é conversando com um amigo, às vezes é batendo papo com a namorada, com o namorado, às vezes é só se arrumando no espelho, às vezes é brincando que você já está dentro do palco um pouquinho antes de subir no palco. Isso às vezes funciona legal, se for o teu caso, evitar a bebida, né? Você tem um estado assim, você tendo bem focado no que você está fazendo, fica mais fácil de você ter o controle sobre você. Se você entrar com muito medo, a bebida pode te ferrar. Tem muita gente que discorda dessa história de não beber, mas isso eu deixo para cada um. Isso aqui não é uma regra, é uma sugestão que eu peguei, entendeu? Na web, peguei com amigos, na experiência pessoal. Tem gente que gosta de entrar turbinado, tudo bem, mas mesmo assim, cada um sabe o seu limite. Entra no seu limite para não fazer nenhuma besteira. Só para finalizar, né? É um pensamento que todo estado alterado significa que você não está tão bem preparado assim. Agora, cada um sabe de si, isso aí não tem problema nenhum. Agora, você estando bem treinado e tudo mais, uma coisa que você não pode fazer é o seguinte, você não pode fazer o palco de lugar de ensaio, sabe? Apresentação é apresentação. Então, você estando bem preparado é uma das maneiras de vencer o medo. Eu acho que a gente fecha esse assunto mais ou menos por aqui. Então, apagou a luz, acendeu o esporte principal, tem sempre um outro moleque que fala, toca Raul, aquela expectativa. Alguém fala um minuto antes, na hora que você está entrando, que vai ser transmitido para um lugar, para todo o Brasil, aí você dá aquela medo. Bom, assim, a primeira alternativa é você chegar, é o que normalmente as pessoas fazem, a pessoa responsável pega e alô, o povo já sai direto falando com o público. Uma outra alternativa boa é a banda sair atacando, faz a primeira música assim, perfeita, super bem ensaiada, como eu falei na dica anterior, prepara muito a primeira música e a última música, do show como um todo, porque isso sempre vai dar certo. Vou repetir, hein? Você tocou bem a primeira música, fez uma grande balbúrdia aqui no meio, tocou a última música legal, o pessoal vai adorar o show. Se você tocou a primeira música mais ou menos, ou a última música, deu um trave e o show foi maravilhoso, o pessoal, ah, pois é, o show, o cara errou muito. O pessoal guarda muito o início e o fim do show. É muito fácil você botar no show elementos para chamar a atenção do público. Se você, por exemplo, a pessoa que gosta de coisas visuais, você pode chamar a atenção trocando de roupa no meio do show, com luz, botar o foco no músico, botar o foco no outro músico, mudar a cor. Com iluminação você pode fazer misérias com isso, fica legal, mas quem não tem iluminação, faz o quê? Como é que você vai fazer para agradar uma pessoa visual, cara? Você vai, de repente, fazer um gesto, pegar um instrumento diferente, você toca as duas primeiras músicas em pé, depois você senta. A pessoa vai ficar com a sensação que você está o tempo todo em pé no show. Porque o público fixa as primeiras imagens e depois a coisa vai fluindo. Então isso é muito normal de acontecer. Você vai notar que você vai ver shows internacionais, os caras começam, cantam, quando daqui a pouco o cara vai, aí o cara senta e faz a parte do meio, está todo mundo com a atenção focada porque ele sentou e chamou a atenção. Isso mexe com as pessoas que querem entender movimento. E as auditivas? As auditivas significam, se você fizer um show onde começou 3 mil decibéis, terminou o show, você não vai dar muita surpresa para elas. É legal sempre botar aquela coisa que música clássica tem aos montes, que chama-se dinâmica. Isso é muito legal. E tem uma outra coisa que é uma técnica que também, não é nada meu, que é você olhar para o infinito. Está assim, entendeu? E aí, porque você está falando com o teu velho amigo que está lá na última fila, entendeu? E o cara que está, o público está vendo você, entendeu? Totalmente à vontade. Você pode estar tremendo, entendeu? Nas calças, entende? Mas você está ali, passa uma certa confiança. Quando acende as luzes, a gente sabe, né? Que a gente não enxerga uma porra nenhuma, né? Então, você não está vendo nada do público, mas você está a sorrir, dá um adeuzinho, cara, são técnicas, entendeu? Que o pessoal usa para seduzir. Se você é um cara autêntico, cara, você gosta, por exemplo, de rir muito ou se mexe o cabelo, usa isso como artifício, entendeu? Para até, pô, o cara se movimenta. Agora, não fica o show inteiro parado, entendeu? Cara, que coisa chata. Depois de 10 minutos, cara, você não aguenta mais. Na verdade, a gente está falando sobre show de música. E show de música não é só o som, tá? O som é o mais importante, a música, no caso. Mas tem uma porção de coisas que envolvem o show que são tão importantes quanto. Se não, você pegava um CD e eu vim em casa. O show tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter uma emoção a mais. Essa emoção do artista vir presente e jogando a alma dele em cima, cara, isso tem que ter uma coisa por trás, assim, para ajudar o público a absorver isso. E falando sobre se jogar, a gente sempre tem uma coisa que é chamada o erro, né? Existem dois tipos de erro, os perceptíveis e os não perceptíveis. Olha que inteligente, né? Mas é isso mesmo, cara. Tem erros que ninguém vai perceber. E às vezes, quando você é um cara assim, bem, sabe, você está muito criterioso, muito autocrítica, você faz um erro no meio do show porque aquela corda bateu, aquele acorde cedendo o piano esbarrou. Aí, de repente, descaceta. É igual um jogo de futebol, de repente, um cara faz um erro e o time acaba perdendo. Não deixa o time perder, cara. Esses erros que ninguém percebe, o público não percebe, faz como se não fosse nada. Não é hipocrisia, não. É profissionalismo. Você está tentando fazer que o público seja agradável o tempo todo. Agora, o erro, de repente, foi um erro assim, crasso. Errou totalmente um acorde, um foi para um lado, outro para o outro, você é obrigado a parar a música, né? Então, o que você faz? Improvisa. Tenta pegar a empatia do público, sabe? Às vezes, se você admite um erro assim, diz, ih, gente, olha, por vocês, eu vou começar de novo para fazer um negócio bem legalzinho. Em geral, rola aplausos, as pessoas gostam disso, as pessoas sempre apoiam quem está lá em cima porque, às vezes, elas se colocam na sua situação e, de repente, cara, você não vai ser tão vaiado assim, tá? O que você não pode passar é que você está mal preparado. Você tem que colocar como se fosse uma coisa de ocasião. Você estava na ocasião, aconteceu um acidente ali. Não porque você não estava preparado, entende? Não, é porque nós, já vi gente falando, não, é que a gente não estava bem ensaiado nessa música. Aí, outra pessoa fala, ah, é, porque é a primeira vez que eu estou tocando isso, entende? Mas eu achei que eu não podia fazer. Cara, é meio esquisito. Não passe amadorismo, principalmente nos teus primeiros shows. É, se o pessoal da edição puder botar algum evento de show, quebrou guitarra, cara, o que mais tem na internet é esse negócio ali. Eu estava falando sobre dicas mais amplas, mas tem umas coisinhas mais práticas, que são óbvias, mas que são legais. Não briga com ninguém no palco. É muito chato, é muito feio isso, deixa para brigar no dia seguinte, nem quando acabar o show, porque o público ainda vai estar lá. Tecladistas, deixem todo o teu marit... Maretial, não. Tecladista. Tecladistas, deixem todo... Espera aí. Maretial. Vamos lá. Tecladistas, deixem todo o seu material por perto, partitura já na ordem, essas coisas, roteiro. Eu acho que eu estou falando, sabe, chovendo no molhado, vocês sabem isso melhor do que eu, mas sempre legal e não deixa ninguém chegar por perto e trocar a ordem das partituras antes do show. De repente, tem gente que faz isso, algum holding experiente que resolve organizar, na hora você puxa a seguinte, é um caos. Cantoras, cantores, pessoal do soco, pessoal que usa microfone em geral, testa o pedestal antes do show para ver se está tudo legal, ver se você não começa a cantar e você começa a dar algum problema. deixa sempre uma água do lado, sempre. Começa o show já com a água do lado porque na hora que a garganta estiver precisando você ainda vai ter que falar com alguém. Guitarristas, baixistas, instrumentistas em geral com instrumentos de corda, corda extra, sempre é legal deixar ali do lado, às vezes enquanto a banda está tocando e a tua corda arrebentou, show que não tem grande estrutura, você pega lá, pega o virador de corda, troca rapidinho a corda, faz e você vai se dar bem. paletas, deixa tudo que você precisa à volta e mesma coisa, sai prendendo com fita crepe, tudo quanto é fio para ninguém dar um chutão e de repente desplugar o teu pedal. E logicamente, importantíssimo, você vai plugar, desplugar, mexer no microfone, vai fazer qualquer coisa, sinalzinho para o técnico de som, avisa, ele faz o sinal de ok e você pluga. Se não uma dessa, pum, entendeu? Você vai ter que uma aparelhagem apagar um monte de outro falante estourado, isso é muito perigoso, tá? Muito cuidado com isso. Aproveitando que eu estou falando sobre fios e trancar fios, olha só. Esse truque não é bem um truque, é uma recomendação que muita gente faz. em vez de colocar direto aqui para o cabo ficar sendo puxado, você passa o cabo aqui por trás, tcharam, dá uma folga e aí você coloca. Mas olha só, se alguém der um puxão no fio, não vai soltar. Se o fio estiver plugado agora, direto, você sair todo empolgado, 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 acabou-se na guitarra. Rapidinho. Bom, para fechar então o lance, fim de show, você, já falei da outra vez, vou repetir na parte 1, toalhinha, sabe, sprayzinho, perfuminho, não demora muito tempo para ir lá falar com o público, não faça discussões com o pessoal, você tem que lembrar que o público é o seu patrão, isso é muito importante, todo artista tem que saber disso. bom, se você está desesperado ainda por causa do primeiro show, o segundo, o terceiro, espero que esse vídeo tenha ajudado, pessoas que quiserem dar palpite aqui embaixo, palpites positivos, cada um tem sua própria experiência, e o feedback de vocês é muito importante, cara, porque a gente ajuda alguém que está precisando realmente estar no sufoco, vamos ajudar esse pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um likezinho aqui também, e a gente se vê na próxima dica. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho